DJ Kiel, a pressão das produções Tem um plano, um Bugatti igual o do Cristiano E eles vão dizer que esse pretinho tá traficando Tem que jogar do cara, tem jeito de malar O tempo fecha quando os pilantra vê nós passar no bonde Várias gostosa na garupa da CB caindo pro funk Respeita caralho Meu sucesso é consequência, mérito de quem trampa Ouro pra nós é lixo, falência pros pilantra Hoje o progresso canta, tipo o vocal dos house A vida em time-lapse, eu querendo uma pausa É que não dá pra ser covarde, o mundo é agressivo Capela de criança pra brincar de morto e vivo Só que moleque recebido Usar o quimimagem, de pintar comigo É o crime, é pau na máquina O tempo fecha quando os pilantra vê nós passar no bonde Várias gostosa na garupa da CB caindo pro funk Trouxe um povo de adrenalina Medi em favela Filão de novela pela rua Quem sabe é Deus que me ilumina Quem veja é cobra cega O peso de ser simples no roubo de vaidade É a medalha de quem pereceu Que quando menos esperou o sol apareceu E aquele clima chuvoso desapareceu Fiz da minha vida uma história que o autor sou eu O tempo fecha quando os pilantra vê nós passar no bonde Várias gostosa na garupa da CB caindo pro funk Várias gostosa na garupa da CB caindo pro funk Várias gostosa na garupa da CB caindo pro funk Várias gostosa na garupa da CB caindo pro funk Várias gostosa na garupa da CB caindo pro funk Várias gostosa na garupa da CB caindo pro funk Várias gostosa na garupa da CB caindo pro funk Várias gostosa na garupa da CB caindo pro funk Várias gostosa na garupa da CB caindo pro funk Obrigado.